10 de novembro, dia de São Leão Magno, Papa, Doutor da Igreja. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, já que participas da natureza divina. Não só um pensamento do santo de hoje, mas a sua vida traduz esta riqueza. Viver a comunhão com a Santíssima Trindade e sermos santos aqui e para sempre na glória. São Leão Magno, ele nasceu em Toscana, na Itália, pelo ano de 395. Chamado por Deus ao sacerdócio, correspondeu a este dom. E que maravilha, um homem de serviço, um homem da verdade, da justiça, da santidade. Por isso, homem de oração, como seremos santos se não nos penitenciarmos? A oração é uma penitência. Ela não acontece de coração sem a renúncia de nós mesmos para nos perdermos neste amor de Deus. Este amor que não nos anula, mas nos leva a reconhecer o nosso valor, a nossa dignidade de amados, de filhos de Deus. São Leão Magno, eleito Papa. Interessante o contexto de que ele que prestava muitos serviços, por exemplo, chegou a ser escolhido como secretário do Papa São Celestino. Também, depois do Papa Sisto III, foi enviado como um embaixador da paz, num conflito na França. E foi lá que chegou a ele a mensagem do falecimento do Papa, e que ele tinha sido escolhido, eleito sumo pontífice. Ele não fugiu não, ele retornou para Roma. Ele assumiu esta linda missão. Servo dos servos do Senhor. São Leão Magno. Viveu num tempo de conflitos ao interno e ao externo da igreja. Externamente, quantas vezes ele teve que intervir perante os bárbaros, as invasões no império. Foi o encontro de Átila, antes que entrasse em Roma para saquear, para destruir, e ele conseguiu que ele retornasse. Átila com o seu exército. Também, foi o encontro dos vândalos. Não conseguiu que não entrasse, mas o objetivo deles era saquear e queimar Roma, destruir. Eles entraram sim, roubaram, mas não mataram ninguém, não queimaram nada. Roma ficou mais pobre nesta época. Mas, foi grata a Deus, porque a maior riqueza permaneceu. As pessoas. O santo de hoje nos ajuda a perceber que a nossa vida de fé, de cristãos, de igreja, precisa ser cada vez mais um sinal no mundo. Porque a sociedade precisa de homens de esperança, de pessoas de paz, de testemunhos, de justiça. E o santo de hoje viveu esta espiritualidade encarnada, porque seguiu o verbo encarnado. Heresias perturbavam os corações dos cristãos, inclusive a que defendia uma divisão do mistério de Cristo. De que, na verdade, Cristo só tinha uma natureza. E nós sabemos que o verbo se fez carne. Natureza divina e humana. E que, por graça do santo batismo, participamos desta vida divina. Para quê? Para que sejamos santos. Em 461, ele partiu para o céu e intercede para que eu e você sejamos santos no mundo e sinais de Deus para todos. São Leão Magno, rogai por nós. E que, por graça do santo batismo, participamos da vida divina. E que, por graça do santo batismo, participamos da vida divina. E que, por graça do santo batismo, participamos da vida divina. E que, por graça do santo batismo, participamos da vida divina. E que, por graça do santo batismo, participamos da vida divina. E que, por graça do santo batismo, participamos da vida divina. E que, por graça do santo batismo, participamos da vida divina.